Cuida, cuida, cuida. Algum lugar do Brasil, hoje é 3 de dezembro. Bora, Breninho, bora, Breninho. Cuida na vida. Tá na hora de se suspender, meu filho. Ei! Em algum lugar do Brasil, cuida. Tchau. 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 Eita. Bora, menino. Bom dia, bom dia a todos. Cuida que eu tô por aqui, viu.